Posso chamar então o item de número 18, processo número 48500-001476-201114, recurso administrativo interposto pela BE, Empresa de Estudos Energéticos SA, em fase do despacho número 2653-2012, labrado pela SGH, que transferiu para a condição de nativo o registro para a elaboração de projeto básico da usina hidrelétrica Cantu. Relator, diretor Julião Silveira Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 1951-2011, de 6 de maio de 2011, a SGH efetivou como antigo o registro da BE para a elaboração de projeto básico da UHE Cantu, com potência estimada de 36,7 MW, localizado no rio Piquiri, no estado do Paraná. Informou que o projeto básico deveria ser entregue até 10 de julho de 2012. Em 6 de julho de 2012, a BE, o argumento de que teria verificado interferência do remanso do reservatório do aproveitamento hidrelétrico comissário, nas estruturas posicionadas no eixo do aproveitamento Cantu, formulou o pedido de revisão de inventário do rio Piquiri. Bom, por meio do despacho, eu vou retomar, senhores e atores. Bom, por meio do despacho 1951-2011, de 6 de maio de 2011, a SGH efetivou como ativo o registro da BE para a elaboração de projeto básico da UHE Cantu, e informou que o projeto deveria ser entregue até 10 de julho de 2012. Em 6 de julho de 2012, a BE, o argumento de que teria verificado interferência do remanso do reservatório do aproveitamento comissário nas estruturas posicionadas no eixo do aproveitamento Cantu, formulou o pedido de revisão de inventário do rio Piquiri. Por meio do despacho de 2005-2012, a SGH, à vista da não apresentação do projeto básico da UHE Cantu, no prazo fixado, transferiu para a condição de inativo o registro da BE. Em 4 de setembro de 2012, a BE interpôs recursos contra o referido despacho mantido em juízo de reconsideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Antônio Pérez, representante da Brenan Energia. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, companheiros. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar a ANEL pelo evento feito na semana passada, sobre o planejamento estratégico, quando trouxeram aqui pessoas que participaram da formação e eu realmente estou de parabéns em pensar o futuro. Bem, retornando ao nosso... Bem, retornando à nossa defesa aqui no caso, se trata do projeto impedido para a realização do projeto da viabilidade, projeto básico da UHE Cantu. Esse projeto foi solicitado pela BE, empresa de estudos energéticos, pertencentes ao grupo Brenan Energia. Além desse projeto, nesse rio Piquiri, foram solicitados esses outros... a UHE Comissário, 105 megawatts, apertado 135 megawatts, também para estudos de viabilidade, Ercilândia com 96 megawatts, em estudos de viabilidade, e Foz do Piquiri. Bom, como o nosso diretor relator já apresentou, até foi dado um pedido, foi aceito, feito um despacho em 1951, concedendo registro ativo para a UHE Cantu. Esse nós tínhamos um prazo limite de 6 de novembro para a desistência do estudo. Acontece que no dia 22 de fevereiro, a empresa que fazia o estudo de topografia dos estudos, a Jusante, ela entregou seus estudos de topografia e, devido ao ser o mesmo projetista, conseguimos encontrar um problema que até então não detetado. O qual era? Que a UHE Cantu, ela se encontra a montante do UHE Comissário e a localização do reservatório está, da barragem, está a 4 quilômetros dentro do reservatório, como pode mostrar, eu estou mostrando essa figurinha aí a seguir. Aí, está desenhado aí o local do barramento da usina, e, em azul, a montante, é onde está o reservatório, é onde termina o reservatório da UHE Comissário, que é a usina de Jusante. Ora, isso aí ficamos com o barramento dentro do reservatório. Quais seriam as possíveis soluções? Ora, vamos deslocar esse eixo até a cota correta, até mais à frente, até onde termina o barramento. E só foi possível saber dessa informação porque era a mesma empresa que estava fazendo o estudo ajusante. Senão, nós não saberíamos, concluiríamos esse projeto, entregaríamos e depois nos encontraríamos com o projeto dentro d'água. Esse é o problema. Se deslocássemos a montante, esse barramento, perderíamos esse afluente da margem esquerda, quer dizer, afluente da margem direita, mas aqui nós vemos a esquerda, na figura, que é o rio Cantu, que dá o nome a esse barramento. É um rio relevante, que afeta significativamente a energia a ser produzida pelo barramento original que nós estávamos estudando. Então, veja bem, já havia passado o prazo de devolução, então, não havia como pegar e fazer um outro estudo, levar o barramento para outro local sem afetar profundamente esse barramento. Esse projeto original que nos foi autorizado para estudar. Nos foi autorizado para estudar. Daí que nós fizemos proativamente um levantamento prévio, quais seriam as possíveis opções, e apresentamos numa reunião a ANEL, nesse dia 6 de junho, se não me engano, foi apresentado o ANEL. E, na sequência, protocolamos o pedido de revisão do inventário nesse trecho. Surpresa nossa é que isso não foi considerado. Foram abertos dois processos diferentes, um para a revisão do inventário, e o outro prosseguiu com um projeto que estávamos impossibilitados de resultar. Eu diria que isso é um caso fortuito. Ou seja, não havia como saber a priori, e uma vez encontrado, não havia como nos defender de executar o estudo tal como nos foi otorgado. Daí que nós pedimos, na ocasião pedimos que fosse nos revogado, inclusive, o despacho que nos foi concedido, mas que não fosse executado as garantias, uma vez que nós não poderíamos fazer esse projeto. Então, infelizmente, não podemos estar nesse ponto. Bom, então, só umas palavras adicionais, mas a essência foi isso que eu coloquei, certo? O projeto tal como nos foi apresentado, não havia, não existia, não havia como fazer esse projeto naquele local. Por quê? Porque, devido à interferência do reservatório de ajustante, e que só soubemos disso porque estávamos fazendo, a mesma equipe estava fazendo o estudo ajustante. Se não... Deixa eu fazer uma pergunta. Foi não. Se eu podia voltar para o slide anterior, por favor? Anel aprovou o inventário do Rio. O pessoal não se volta, pode deixar. Isso, isso, está aí. Anel aprovou o inventário do Rio. Nesse inventário do Rio está sinalizado o barramento e as cotas de montante e ajustante. Isso. O que você está dizendo é que nesse aproveitamento Cantu, de acordo com o inventário aprovado pela agência, esse eixo de Cantu, ele está dentro do reservatório de comissário, observando as cotas do inventário da agência. Essa figurinha que está aí na frente, exatamente, essa figurinha que está aí, é exatamente o local do barramento indicado, de acordo com o despacho do inventário. Se fossemos deslocar, ou seja, teríamos que ir até o final desse azul, na margem do lado direito, quase no final lá. Esse desenho que nós estamos apresentando aí, é o final do reservatório feito para o levantamento, se vocês não conseguem ler aí embaixo, lá direito, isso aqui é um desenho do projeto da HEC Comissário. Isso não é um estudo. É que nós desenhamos lá em cima, no local, para poder apresentar para vocês. Só assim que nós subimos, quando já não podíamos mais retirar, fazer o pedido de desistência. Então é isso aí. Obrigado. Procuradoria. Essa matéria não foi objeto de consulta à Procuradoria. Se percebe aqui que é um recurso contra um ato da SGH que inativou esse registro e por conta da inobservância do prazo estabelecido no artigo 3º para o 4º da Resolução 412. Primeira análise, o que se percebe aqui, de fato, a situação mesmo de inativação não se enquadra em nenhuma das exceções da resolução em relação à inativação do registro. Então, em primeira análise, mesmo sem ter um exame mais detalhado por meio de um parecer da Procuradoria, nós entendemos mesmo que o caso é inativação do registro. Bom, o recurso é tempestivo. Passo a fundamentação a partir do item 7. Em recurso, a Brenan afirmou entender perfeitamente que, ante a necessidade de revisão dos estudos de inventário, seja procedente à revogação do registro ativo para a apresentação do projeto básico em tela. No entanto, observe-se que a causa correta, o que afirma a Brenan, da revogação não pode ser a ausência de entrega do projeto básico, já que, sendo essa a fundamentação da mencionada revogação, seremos penalizados com a execução das garantias financeiras prestadas à ANEL. No entanto, a SGH, em juízo de reconsideração, apontou que a execução da garantia de registro, no caso concreto, se amolda a previsão constante do art. 7º, inciso 1º da Resolução Normativa 412, de 2010, segundo o qual a garantia de registro deve ser executada quando do descumprimento dos comandos contidos na resolução. Ademais, conforme pontuado pela SGH, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 5º do mesmo artigo, o qual elenca os casos de devolução da garantia de registro. A SGH observou ainda que, de acordo com o art. 5º da Resolução Normativa 412, de 2010, o titular, em até 180 dias da efetivação do primeiro registro na condição de ativo, poderá manifestar formalmente sua desistência em prosseguir no processo, caso em que, nos modos do inciso 2º do parágrafo 5º, acima transcrito, a garantia de registro é devolvida. No ponto, a SGH indicou que o desenvolvimento das atividades previstas nos primeiros 180 dias do cronograma da Brenan seria suficiente à identificação do problema por ela apontado, e assim, a manifestação de desistência em prosseguir na execução do projeto básico da UHE Cantu. Nada obstante, em vez de manifestar desistência até 16 de novembro de 2011, a Brenan apenas em 6 de julho de 2012, ou seja, 4 dias antes do vencimento do prazo para a entrega do projeto básico, requeriu a revisão dos estudos de inventário. Com efeito, o provimento do recurso da Brenan significaria burla ao art. 7º, inciso 1º da Resolução Normativa 402, de 2010, cuja aplicação seria recusada por via transversa. Nesse cenário, verifica-se ainda que, além de ter previsão na Resolução Normativa 402, de 2010, a execução da garantia de registro da Brenan tende a evitar a repetição de situações semelhantes à verificada no presente feito, em que, por quase oito meses, o aproveitamento ficou reservado para a execução de estudo que não foi feito. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Brenan contra o despacho de 2005-2003, de 2012, e negar o provimento. Eu voto. Excusão. Senhor diretores, eu fiquei com uma impressão aqui. É o seguinte, a agência aprovou o inventário do rio Piquiri. Nesse inventário do rio Piquiri, foram identificados os aproveitamentos e aí eu vou seguir de montante para a justante. É Cantu, que é o objeto da linha Preço, Comissário, Apertados, Escilândia e Foz do Piquiri. Quando a agência aprova um estudo de inventário, a gente identifica o eixo e dá uma cota de montante e de justante. O que eu estou entendendo aqui, da rápida apresentação que foi feita, é que o empreendedor está desenvolvendo, avançando nos projetos da AHE Comissário e também da AHE Cantu, correto? E de acordo com... O comissário dele ou o comissário já... Não, o comissário foi aprovado o inventário e ele está desenvolvendo os estudos das duas. O estudo de viabilidade de ser uma UHE. E o que ele identificou é que, com as cotas que a agência aprovou no estudo de inventário, o barramento da AHE Cantu está dentro da área de alegamento da AHE Comissário. Ou seja, a princípio, eu preciso, melhor investigar o processo, mas, a princípio, parece que não é ele que está dando causa ao atraso na apresentação da AHE Cantu. o inventário que, a princípio, me parece que não está com a melhor precisão desejável. Tanto assim não é que, quando foi feita a topografia, o eixo de Cantu está dentro do reservatório de comissário. E isso vai exigir que Cantu seja reposicionado na cascata. Então, não sei se é adequado a gente caminhar pela execução de garantia do empreendedor. O ponto, doutor André, é que eu não investigo se a causa dessa interferência é decorrente do projeto básico ou do estudo inventário. O fato é que, nos 180 dias que o empreendedor tem para manifestar a desistência, e no prazo que a própria Brenan apresentou, no cronograma de atividades que a própria Brenan apresentou à agência quando requeriu o registro ativo para a elaboração do projeto básico, essas atividades estavam compreendidas no prazo de 180 dias, eles teriam como verificar isso. E não fizeram isso, não fizeram a desistência no tempo que nós fixamos. E nós demos um prazo de 180 dias na resolução justamente para isso. Porque, do contrário, o sinal que a gente dá é o seguinte, o agente fica com o empreendimento até, aqui no caso, foram quatro dias antes do prazo final para a entrega do projeto. Então, ele reserva esse aproveitamento por um longo tempo e só em cima da hora que ele desiste. Às vezes, há um projeto bastante avançado prejudicando outros concorrentes. Então, a resolução já traz uma solução para esse tipo de situação. E o agente não respeitou o prazo fixado na resolução para a desistência, mesmo tendo atividades que ele dizia que ia fazer naquele prazo de 180 dias, atividades essas que permitiriam identificar a situação. Aqui não é caso fortuito, nem força maior. O problema pré-existia. Então, a gente poderia identificá-lo. Não é uma causa supervenente que fugisse ao controle do agente. Não. Em seis meses, ele por identificar. a resolução dá resposta para isso e dá uma ressalva para isso. Mas o agente não identificou a tempo ou identificou e depois manifestou. Até foi mencionado das tentações que foi identificado o problema em fevereiro, mas aqui na agência só foi trazido o problema em junho. Então, o que se verifica é que o prazo da resolução não foi observado. Eu não sei se ele prejudicou algum outro interessado, tendo em vista que, a princípio, com os dados que foram apresentados aqui da tribuna, esse potencial não tem como ser desenvolvido. ele está dentro do reservatório da comissária. Então, é até sorte aqui no processo não ter um terceiro interessado. Se tivesse um terceiro interessado com o projeto desenvolvido e aqui em vez de ser aprovado, ele seria afetado, ia conturbar mais a questão. Então, considerando que a UHA cantua a princípio, pelo que se extrai aqui da fundamentação apresentada, ela não tem como ser desenvolvida nesse eixo. Ela tem que ser reposicionada. Eu não discordo disso, doutor André. meu ponto é só o seguinte, a resolução prevê um prazo para isso. E o agente em 180 dias deveria ter vindo aqui e falado, não tenho condições de empreender, dado que existe essa interferência, faz-se necessário uma revisão do estúdio inventário, por isso eu desisto. E aí não teria problema nenhum. O problema é que o prazo de seis meses não foi observado. Então, a solução que a resolução dá para esses casos, o agente deixou de observar. E eu não estou dizendo que no caso concreto ele prejudicou alguém, eu estou dizendo que a gente fixou na resolução o prazo de seis meses justamente para que o agente não fique muito tempo em cima de um aproveitamento. Então, é o sinal que a gente deu. E o agente, nesse caso, não observou o prazo que foi dado. acho que tem que corrigir, mas acho que também tem fundamento que você está colocando, não tem lógica. Agora, de fato, também se manda fazer um projeto em cima de uma coisa que não tem viabilidade, ou seja, não tem jeito de fazer porque já está em cima. Isso não aparecia lá no estúdio inventário, não, doutor? Eu acho que eu teria que eu poderia colocar isso o que aconteceu com esse estudo de inventário. Os estudos de inventário, na fase de projeto básico, de estudo de viabilidade, eles são apurados e é determinado, no estudo de inventário a gente identifica qual é o nível de montagem desurgente e o posicionamento do eixo, o real posicionamento do eixo, só no momento mesmo lá do estudo de projeto básico. mas foi desse tamanho porque o cara faz a divisão de cotas e coloca isso lá no estudo. A divisão de cotas estava colocada, o que ele tinha que buscar era a posição disso, a planimetria dessa cota, onde é que estava. E ele tem os seis meses exatamente para poder verificar onde se encontra essa planimetria para poder verificar o eixo efetivo dele. Existe uma diferença entre o projeto básico e o estudo de inventário, mas que precisa ser apurado no projeto básico. É para isso que os prazos de projeto básico que a gente dá para eles são entre ele identificar o barramento e depois poder desistir esses seis meses é para que ele tenha tempo de ir a campo e verificar os dados que estão lá no estudo de inventário e confirmar ou não aqueles dados. São muitos os casos em que o agente pede desistência ou a revisão do inventário uma vez que nesses primeiros seis meses ele identifica e vê a inviabilidade do empreendimento ou a necessidade de se fazer uma revisão de inventário. Eu até acho que do que o Denis falou acho que a gente tem que colocar mais um item na resolução. Como agora compete ao agente olhar se o nosso inventário aprovado está ou não correto tem que prever que no caso de estar incorreto devolve a garantia que é o que o André está dizendo. aí ficaria correto. Antônio, se você me permite eu gostaria de interpelar de novo o agente está sendo colocado aqui que ele não observou os 180 dias eu queria saber se tem algum motivo aí para se a empresa tem alguma explicação nesse sentido. Olha, a não observância dos 180 dias é que os estudos específicos para essa usina ou seja onde está lá a parte da cota 19 a gente não sabia que havia alagamento da outra. Certo? E quando você vai estudar um barramento você já tem o local do barramento definido e você vai ver estudar o teu reservatório onde é que ele vai você não vai estudar a cota inferior você vai estudar a cota superior até onde que você vai enxergar o de baixo o reservatório de usante foi o que indicou que estava alagando de cima não foi aquele nosso nosso barramento era ali nós temos até a cota mais 30 metros 340 e poucos metros e até onde isso ia ou seja tivemos que deslocar ou seja não havia como saber isso exante só quando o de baixo nos avisou ou seja se nós não tivéssemos tido a informação do reservatório de baixo se a mesma pessoa estivesse fazendo o mesmo projetista não teria visto a gente teria feito o projeto teríamos entregado e depois estaríamos lá com o projeto dentro da água posterior então esse é o fato então doutor Julião é isso que eu caracterizei no início eu não interpelei o agente ou a gente não tem que falar nada doutor Julião tá bom é só ir acompanhando obrigado obrigado senhores tudo bem então bota em votação eu compreendo aqui as razões trazidas pelo doutor Julião fundamentando na resolução mas eu fiquei com algumas dúvidas nessa condição eu peço vista dos autos então fica o pedido de vista para o doutor André obrigado Obrigado.